Essa cena aqui faz tempo que a galera não vê. Para de gravar essas merda, porque depois os caras vão ficar me dando renda nessa merda. Mano, olha isso, do nada. 500 cavalos de roda. 500? Ele falou que ia tentar com... É um LS3, um V8 LS3. Que da hora. 6.2. Com o miolo estoque, os caras falam que ele aguenta acho que 650 de roda, 670 de roda, alguma coisa assim. Mas como o carro é de drift... Mano, eu dei 300 por hora com os caras, assim, é suave. Caralho. O carro não passarinho, o carro não faz nada, é suave. Bom, meu rapaziada, começaram mais um vídeo top, aquele daily vlog que vocês adoram. E é pedido lá no Instagram, no arroba dano brasil, vocês pediram para eu mostrar o meu dia a dia. E é isso que a gente está fazendo todo sábado, às 7 horas, saiu um daily vlog. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha fisioterapia, como que eu faço a terapia, como que eu faço a academia. Até para ficar gostoso, igual é, meio trabalhoso mesmo. Eu não vou te matar, eu juro por Deus. Também vou mostrar para vocês o nosso novo estúdio de gravação, que a gente fechou. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Então, mano, curte o vídeo, assiste até o final, que está muito da hora, fechou? E aí, sai embora para fisio ficar molado. Chupa teu guru. Saia de casa com positividade, mano. Fala no vídeo, você estava atrasado? Eu estava uma hora adiantado. Aí eu falei para o dono da fisioterapia, o Enio. Falei, Enio, daqui a pouco eu estou indo. Aí ele já está vindo, eu falei, falta uma hora ainda. Aí ele, ainda não, só uma hora. Eu falei, não, uma hora ainda. Está de boa, beleza. Fazer a sonda, não sei o que lá, beleza. Começou a ficar um pouquinho escondorado, mas dava. Estava na minha programação. Na hora que eu fui para a cadeira, eu decidi voltar e trocar a calça. Porque eu estava com calça muito quente. Aí para fisioterapia. Ai, não pode vir para fisioterapia de calça jeans. Pode ir, vai. Tudo bem, eu vou pedir desculpa para ele, se é guru. Aí, já pensei errado. Aí, beleza, fui fisioterapia, quer dizer, troquei a calça, voltei. Para a cadeira, sentei na cadeira, me deu vontade. Nossa. Aí, vamos embora, vamos. Estamos saindo, me deu vontade de novo. Aí eu falei, não, velho, é brincadeira. De graça com a minha cara hoje. De onde sai tanta merda, né, meu? Normalmente, a merda sai falando, né? Não cagando, velho. Aí... Eu ia falar, a merda sai andando, mas com você é meio difícil. Aí, eu mandei mensagem para o Enio, falei, Enio, você estava certo, não era ainda não. Depois de seis meses, rapaziada, sem fisioterapia, sem academia, sem nada, eu voltarei. Aí, até me acompanhar a minha namorada ali. E aí, eu vou... Tudo bem? Tudo bem? Eu sei. Tá fio, muito tarde. Eu tô só quarenta minutos atrás agora. Eu vim aqui para dar o rio, dar o rio cheiro. Daí, ó. Tá vendo? Bem codro. Tá fio, rio novo. Tá, vai, já tá bom. Tá fio, já tá apaiado aí. E lá? Passa o rio, porque eu tô sofrendo, né? Oh, o que? Eu consegui ter cadeira de velho Quem vai brincar disso não Isso é 6 meses sem fazer fisioterapia Quem me acompanha mais tempo sabe Mulher fisioterapia eu tenho muito pior É melhor né, porque dá mais resultado Mas com o homem você vai trocando ideia Vai rindo, não sei o que A mulher não quer saber, você vai fazer fisioterapia e acabou Ah, 6 meses você tá sem fazer ou só foda? 6 meses Coloca, eu vou te mandar uns vídeos pra você colocar pra galera Da época que eu tinha Com o tratamento físico bom Depois de um ano sem físio Aí eu voltei, porque tava um mês atrás Da primeira vez eu vou ficar passando a 55 minutos Tomou a meia hora, hein filho? Não, 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 não Não, não, não 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 Meu quadril eu não sei Ai, cai Me derrubaram aqui ó Me derrubaram aqui ó Na beira Eu não estou doido Essa zona da perna já tá como assim, né? Não, você não aguentaria Porque eu vi de alongamento Uma pessoa que sentiria não aguentaria Sem dúvida O que que é isso aqui? É o stand paper É um equipamento pra poder ficar de pé Tipo, ali Pode vir Ali embaixo eu corto meu pé Coloca as ciras pra travar Pra ele não virar nem nada E essas duas bases aqui É pra travar meu joelho Pra ele não dobrar É E essa outra faixa aqui Ela segura meu quadril Não, você tem casa aí, você não tem? Tem Só que eu não uso Porque eu sou bacabum Stephanie, quanto você acha que eu tenho de altura? 1,75 Ela acertou? 1,76 A galera não tem muita noção, né? Acha que eu sou baixinho Não que você tenha 1,76 Seja nossa, que alto, velho Não, mas... É média Quando eu comecei a trabalhar com você Eu achava que você era bem menor Aí você ficou de pé do meu lado Eu fiquei tipo, caraca, mano É tão menor Eu sou pequeno Isso A gente empurra um pouquinho, tá? 1,2 Essa cena aqui faz tempo que a galera não vê Vem cá, olha É pequeno Vai, todo mundo nos comentários Awww 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 Vai, todo mundo nos comentários Awww 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 O Awww 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 o estudo de podcast pra gente poder gravar os reacres. Já tem áudio melhor, iluminação melhor, já tem os microfones, câmeras, já tem tudo. Então a gente vai chegar lá, vai gravar e todo mundo que quiser pegar ou descobrir um pouquinho do estudo Full Power, a gente vai falar um pouquinho desse vídeo. Olha esse acorde de coisa linda, velho. Você sabe, esse... Padeceu. Esse acorde é o acorde CW7. É um dos meus sonhos ter esse carro. Olha um monstro, meu. Tudo bom com você? Belezinha? Gostou? Vamos levar um empadro de sorvete até hoje? Nossa. Funciona, né? Aqui sim, aqui não. Tirar as dúvidas. Vocês param de gravar essas merda, porque depois os caras vão ficar me dando gente nessa merda. Gente, tomei eu porque não saí pra ajudar ele a empurrar o carro quando a gente tomou empadro. Foi bom, hein, mano. Os caras do Facebook, nossa, os caras pegaram pesado. Foi caro de estado. Foi caro de estado. Na última reportagem que saiu, eu também tava dentro do carro e saí logo dentro do carro. Eu vi. Todo mundo ajudando e eu lá, assim. Foi muito bom. Aí o cara me chamou pra dar rolê de carro. Não vou. Eu sei que eu vou tomar enquadro, caralho. Fico mal no fim. É foda. Ah, vai, viu? Ah, vai. Olá, boa tarde, hein? Tudo bem, senhor? Tudo bem, prazer. Tudo bom? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer, Rodrigo. Você é outro? Sou namorado. Ai, pai, para. Credo, que delícia. Mano, olha isso. Do nada. Olha os dois. Eu tenho amigos igual o Bruno. Quem é que pediu pra ficar de pé, mano? Não fui eu. Mas é que tem uma estrutura, né? Você pega dois caras que dá pra não fazer. Como funciona? Da próxima vez, explica. Não vem com manual essa pedra, mano. A pedra foi, ele voltou, se eu já tava de pé. Meus pezinhos. Ele falou, me põe de pé. Coloquei. Não ficou. Ô, você perdeu o David de pé agora, velho. Põe ele de pé, hein? Não, mas é você aí de pé. Ele acabou de pôr no ombro, é mais fácil. Você já conseguiu ficar de pé, né? Vai segurando alguma coisa ou... O guardador. O guardador. Não, mas porra, cara. Quando ele tava fazendo filme direto, ele tava de pé. Eu era um vagabundo. Você não, tipo assim... Tomou uma bronca, não é preciso terapêutica? Não, achei que ele ia, pelo menos, apoiar agora. Faz a física direito. Vou fazer, cara. Se você continuasse a física, você ia conseguir andar com o guardador. Não? Só melhora a condição física. Tipo, vim cá, saí do carro, pegar uma subida dessa e conseguir subir. Dá uma engada na volta. É. Vai saber a tecnologia. Vou fazer uma ligação direta na sua espinha. Se colocar uma espinha, tá tudo sem quinta. Ela tem que ser uma 700. Meu irmão. Não, não tá de boa. Rapaziada, o seguinte. Esse aqui é um dos andares do Instituto Full Power. Todo mundo conhece, não precisa nem falar, né? Quem é a Full Power. Preciso explicar quem é o David do Brasil, não quem é a Full Power. Aqui, cara, tem todos os tipos de curso pra quem gosta de carro, cara. De verdade. Tem de tudo. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição. Tem curso de... Até pra... De envelopamento tem, né? Agora, da Autac. Nossa, é verdade. Aqui é uma apresentaçãozinha rápida. Auditório B. Então, auditório tem aquele que tem de envelopamento lá. Aqui também tem de envelopamento. O material da Autac tá aqui. E tem 500 salas. Ali é onde tem o estúdio de gravação. Tá escrito, né? Eu sei ver. Ali é onde o Luan, do Petrohead, faz o podcast dele. O Made for Speak faz aqui. O Fullcast também é aqui da Full Power. Não sei se tem mais alguém que faz. Mas é muito bom o estúdio. E eu já gravei aqui com a Made for Speak. Abre aí pra nós. Nossa, o bagulho tá geladinho, velho. A gente já começa com problemas. Não é nem a questão de acessibilidade, né? Que a gente passa. Mas eu falei pra esse corno que a gente ia precisar do... Do microfone. Aí ele falou, não, a conexão do microfone é fácil. O bagulho tem um switch, caralho. Switch, eu não sei como é que fala. Pra poder passar o seu... Meu Deus! Ô, não sei mexer nisso aqui. Não dá, cara. Eu vou ter que comprar outro fone pra poder colocar no lugar. É, tira... Beto, tira aqui as coisas pra mim, por favor. Mano, vamos lá. Eu falei pra esse animal. Puxa a cortina. O que que você fez? Ah, sim? Ô, imbecila, tirar a cortina. Puxa a cortina pra eu ver o que tem atrás pra poder fazer um teste de áudio, velho. Moleque imbecil, isso aqui é um estúdio, rapaziada. É o que eles fazem e tal. A gente já tá vendo os microfones. Aí eu me... Puxa a cortina, o cara se esconde. O que eu tiro? Ô, fica aí. Vou dar um susto no Beto na hora que ele voltar. E é isso aí, rapaziada. Isso aqui é toda a estrutura. Tem umas câmeras legais. É muito louco. A gente vai fazer uns vídeos bem legais. Isso aqui é o... Humberto. Novo enfermeiro. Ô, viado, tira a mochila de lá, por favor. Tira a mochila de lá, por favor. Tira a mochila de lá. Tira a mochila de lá. Tira a mochila de lá. Nossa, velho. Você tá polindo, eu me colocando aí. É o bricolho dele, tira a mochila. Não, foi? Nossa. Vamos lá. Vamos lá. E você viu como o bagulho é um óvulo? É um carro leve, né? É um carro leve. Eu concordo, esterça. Esterça, né, irmão? Você erra o bagulho, esterça muito. Será que pode dar borrachão aqui? Tem um monte de marca, né? Foi mal. Todo mundo dá borrachão aqui, só eu que não posso, caralho. Foi ele que pediu. Foi ele que pediu. Olha o cheirinho. Ninguém briga com o cadeirante. Olha o perfume. Olha o perfume. Dois mil anos depois. O petróleo entrou aqui, mano. Já fez o maior ruas. Olha isso. Deixou só o steco do pneu aqui. Escorregou o pé da embreagem nele, tá? Dizinho. Ô, viado. É. Na moral, que rolê insano. Seis viaturas escorregadas no óleo. E os cacete é quatro. Ele ficou três segundos aqui. Eu tô despendendo o voo do The Hat, cara. Isso é louco. Pô, 500 cavalos de roda, viu? 500? Ele falou que deve estar com 70 ou 80 kg de torque. Mas o que é? Toda uma espirada? Pro charge. O voo é muito, muito tensão. Isso é louco. Ele é retardado, velho. É que eu já confio nele dirigindo, tá ligado? Então eu fico de boa. Eu não me assusto. Mano, ele é muito camincado. Ele mete... Tipo, mano, o carro tá saindo, foda-se. Continua, joga mais marchas. Ele sabe curtir o carro. Um pouco do mundo passava pelo carro. Pô, do caralho, o carro. Ó, rapaziada, quem quiser assiste o vídeo lá no canal do Luan. Ele sempre solta os vídeos rápidos. Então, como esse vídeo tá saindo no sábado, já deve ter saído o vídeo. Senão eu vou colocar o link na descrição pra vocês. Colocar a capa aí pra vocês. Você já saiu. Vamos lá agradecer o Brunão. Vamos embora? Aí, rapaziada. Depois de matar o dub do coração... Tem que dar um rolêzinho, né? Levar o dub pra dar um rolê. Mano, o que que tem nesse carro? E o torque dub é da hora? Um pouco mais sem meu Civic, mas é legal. Que otário, véi. O carro é super charge, né? Que ele falou. É, ele é... Ele é pro charge. É, é a mesma coisa. Se liga. É uma turbina movida na correia, lá. É um LS3, um V8 LS3. Que da hora, véi. 6.2. Uma turbina movida na correia. É tudão. Não, é miolo original. Miolo original? Miolo original. E na verdade... Pro que tem aqui de procharger, ele tá com a maior polia possível. Dá pra colocar bem mais pressão. Esse carro... Tipo, com o miolo estoque, os caras falam que ele aguenta acho que 650 de rodas, 670 de rodas, uma coisa assim. Mas como o carro é de drift, não vale a pena. Então, não sei. Nós temos 500 de rodas. Você deu uma surra no 500 de rodas, filho? Mas era aspirado, né, mano? O gráfico é diferente. Não sei. Tem que passar no Dino pra saber. Meu irmão, era Celta contra a Jetta TSI ali, véi. Isso daí não tem 500 de rodas nem no seu sonho, mano. Tem muito mais, mano. É, vamos ter que passar no 500 de rodas. Qualquer outro Corvette 500 de rodas. Outro Corvette 500 de rodas puxou liso, lindo, no meia milha, no dia seguinte, dois dias depois, né? É. Aí eles fizeram um comparativo amigável no México. E o bagulho. Você passou quanto na minha milha? Ele não foi dos carros. Eu não fui na minha milha. Mas deve passar o quê? Um 240, você acha? Quantos 7 passam? Eu faço ideia. Acho que mais, hein? Eu não tenho nem coragem de acelerar esse carro assim. Passa 210? Olha, eu dei 300 por hora dos carros, assim. É suave. Caralho. O carro não passarinho, o carro não faz nada. É suave. A frente tudo belezinha? Belezinha, mano. E olha que tava tudo solto, hein? Nossa. Nossa. Eu não dou 300 por hora. Eu não dou 300 por hora. Ah, é verdade. Um pouquinho, é. Um pouquinho kamikazas, só de leve. Tá, mas ali estamos de boa. Ah, deu uma lixada de segundo ali no reto, não, agora ali no reto, embaixo do viaduto. Mano, o bagulho é louco, hein? O Bruno mandou aqui para o motor para limpar. Beijo. Beijo. Aí é foda. Ó, você vai correndo com o Power ou você não pode? Você vai correndo com o Power? Com o quê? O mais legal é a Meriva GTI, só que precisa trocar a turbina. A o quê? A Meriva GTI. Meriva GTI. Traduz. Airtrack com motor de Evo 7. Ah, ok. Meriva GTI. Gostou, né? Gostei. Só que ela ainda... Tem duas no Brasil, né? 15. Tem 15. Tá rodando. Aí, velho. Deve ter bem pouco. Então, pelo que eu me lembro, o viado lá falando que a gente tinha ganho. Se quiser um, tem um anunciado a 250 na WebMotors. É barato. Não é a minha, não. É o Merck-Trek com motor de Evo 7. Acredito. Dá para aparecer. Vai vender, sim. A mulher dele te mandou ele anunciar. Você escreveu a mil curtida ou 30 no Pix, filho. E no seu maior sonho, filho? Por isso que estava fedendo o pneu. Não sei quando você pagou. Não, mas o pior é o... O setor de limpeza aqui, ó. Filé. O pior é os dois. O pneu está barato, graças a Deus. O pior é os dois. A pena foi brigar, a pena falou, foi o Dami que pediu. Aí veio para mim e falou, fala que foi você, porque ninguém briga com o cadeirante. O cadeirante pode tudo, né? O cadeirante pode tudo. O cadeirante não vamos brigar com o cadeirante, fala que foi você. Os caras vão ficar com o Dami, faz de novo. Se eu estiver dentro do carro, eles não podem levar o carro. É isso aí. Você está tomando o quadro. É, é, é... É idoso... Rapaz do céu, ele vai te contratar, mano. Para de gravar para o YouTube. É idoso, cadeirante e criança, não é isso? Criança não sei. É, eu acho que tem idoso, cadeirante e criança. Eu descobri isso quando eu voltei de viagem. O cara prendeu o carro. Estava... Minha presença em cima de pagar a agência vem. Aí os caras prenderam o carro. Aí eu estava saindo do avião. Aí eu tentei de sair correndo da cadeira. Cheguei lá, o policial falou. Cara, se você estivesse dentro do carro, eu não poderia prender. Mas você está fora do carro. Por lei eu já fiz aqui, eu preciso levar o carro. Aí ele levou o carro e foi lá na porta dos carros. Que droga. Foda. Aí eu falei, é, vamos saber. É, já pararam o meu avô uma vez na... Na coisa de não prender o carro dele, porque ele é doce. O cara dele... E o cara sai todo animadão. Ele com a capota felizão. Não, os caras, mas com isso aí, eu já volto rapidinho. Aí eles zoaram ele, não, não. Só vou dar um papo de pedir, ele já volto. De boa, né, meu? É, monte de xarope. Sério. Você quer ir lá, japa? Eu estou de boa. Quem quer ir? Voltar sempre. Bom, é isso aí, rapaziada. Como eu disse, vai lá, assiste o vídeo, ficou muito bom. Mostrei para vocês como eu faço o carro, a fisioterapia. Mostrei o estúdio, o rolê com o Petrolhead, o borrachão. Mais um dia do Brasil. Segue a gente aí, mano. Porque o nosso computador está melhorando demais. Dá essa chance que vale a pena, fechou? Se inscreve no canal, tamo junto e até amanhã. Cuidado com o olho aí, Pedro. Não, eu vou tirar só essa rolinha. Eu me guia aqui também, não sei o povo. Eu te vou tirar só isso aí. Tá bom. E aí